Você sabia que o lamen mais famoso de Porto Alegre agora tá na eFood? Isso mesmo, hoje foi dia de eu provar o lamen do Danju. Ele vem bem embaladinho e com as porções separadas. Um pacote com as massas, outro com as sopas e os complementos separados. Retiramos os complementos da embalagem da sopa e esquentamos ele no fogão. Sopa quentinha, basta servir. E agora é a hora do macarrão. Depois os complementos, isca de porco grelhadas com repolho e ovo. Também pegamos o sabor tradicional que vem com duas suculentas fatias de porco e ovo. Um pouco de cebolinha e nori, pronto. Também veio a alga separadinha pra colocar junto. Aquele brindezinho de lamen e bora atacar. Essa foi minha primeira vez provando o lamen e confesso que me impressionei. Ele tem uma mistura de sabores com um sabor bem marcante de especiarias. As carnes que acompanhavam também eram bem gostosas. Teve gente bem gulosa enfiando o ovo inteiro direto na boca. E eu resolvi testar a minha habilidade com os hachis. Pra quem não leva muito jeito, assim como eu, a dica é enrolar bem. E é claro que tomar o caldinho que nem fosse uma sopa direto da caneca não tem preço. A última dica que o iFood...